E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Spore e está ficando bem bacana. No final do episódio passado, nós paramos bem aqui, saindo da nossa órbita e agora nós temos mais uma missão aqui pra concluir. Aqui diz, vá ao planeta Matos. Vá ao planeta Matos e investigue a superfície. Ok, então aqui o planeta Matos é esse aqui, então é pra lá que nós vamos agora. Agora, opa, opa, chegando aqui no planeta Matos. Tem algo aparecendo no radar da nave. É uma nave acidentada e está emitindo um sinal de rádio estranho. Voe até lá e use a ferramenta de análise para investigar o local do acidente. Ok, vamos ver onde está a nave acidentada. É aqui. Vamos investigar a nave. Pera aí. Radar, analisar. Vamos ver aqui. Alienígenas! Mas nenhum sinal de vida. Parece que eles desenharam algum tipo de mapa antes de morrer. Espere. O acidente disparou um raio de transferência. Alguns itens estão aparecendo a bordo. Mísseis e um propulsor interestelar. Interestelar. Nossa. Que parece ter coordenadas estelares. Estelares? Estranho, né? Estrelares? Sei lá. Programadas e os danos parecem indicar que houve uma luta. Essa nave deve ter sido enviada por outro planeta em busca de ajuda, mas não conseguiu. Ok. Míssel de prótons pequeno. Dispara um pequeno. Míssel de prótons teleguiado contra o alvo. Eficaz contra naves inimigas. Conseguimos um novo item aqui. Muito bom. Isso aqui. Não dá pra fazer nada aqui. Use o mouse para sair da galáxia. Mouse wheel. O cá. Saia do sistema solar. Gire a roda do mouse para sair do planeta e do sistema solar. Já fiz isso. Ok. Já fiz isso. O motor interestelar. Nunca vou conseguir falar isso. Né? O motor interestelar da nave acidentada está respondendo a um sinalizador de uma estrela próxima. Que combina com as coordenadas na memória. Deve ser o planeta de origem dele. Que talvez ainda precise de ajuda. Ó. Aqui a casa. Missão. Airbeam. Distância 1 PC. Vou ir até o planeta Bad Data. Seu destino fica no sistema Airbeam. Bom. Planeta Airbeam. Deve ser isso. Então bora lá. É a Airbeam, cara. Airbeam. É aqui que você tem que ir, não é? Sei lá. Estou confusa. Tem algo aparecendo no radar da nave. Parece que está abandonada. Tarde demais. Essas ruínas devem ser o que sobrou da colônia dos alienígenas após o acidente. Uma análise das ruínas pode revelar pistas sobre o que aconteceu aqui. Partiu analisar as ruínas. Então vamos achar as ruínas, né? Pera aí. Aqui, né? Na minha cara. Ô, meu Deus do céu. Aqui. Vamos analisar. Aqui. A pesquisa não mostrou resultados, mas parece ter provocado uma resposta. O radar mostra alguma atividade. Xiii, tem gente viva aí, hein? Uma nave. Alienígena. A varredura deve ter disparado as defesas da colônia. Esses robôs não parecem amigos. Espere. Estamos recebendo uma transmissão. Aviso. Invasores Groks detectados. Todos os invasores Groks serão eliminados. Groks? Nós não somos Groks. Pela última vez, nós não somos Groks. Ok, né? Então, cadê minha... Minha arma laser. Arma, Deus. Errou, né? Vou morrer. Aff, pensei que eu ia morrer, cara. Consegui. Ufa. Que isso? Nós não somos Groks. Missão cumprida. Retorne ao seu planeta de origem para completar a missão. Partiu. Bora pra casa, maninho. Cadê minha casa, maninho? Aqui, minha casa. Seu dispositivo 7 revelou estranhos sinais de rádio emitidos dessa estrela. Vou ir até lá e explore. Mas eu quero ir voltar pra casa, mano. Quero voltar pra casa. Não é isso que eu tenho que fazer? Voltar pra casa. É isso aí. O que é isso? Especiarias vermelhas. Especiarias coletadas. Missão cumprida. Ok, já tô em casa, não tô? Ou não tô? Tô sim. Tô na minha casa. Minha casa. Meu povo. Deixa eu ver o que o povo quer falar comigo. Missão cumprida. Nós sabíamos que não estávamos sozinhos na galáxia. Traços de uma civilização extinta. Sondas de segurança hostis e os Groks. Precisamos continuar explorando a galáxia e estar preparados para qualquer ataque. Para isso, teremos que montar bases de operação. Bases operacionais nas colônias. Nossos cientistas já estão fazendo a engenharia reversa no propulsor interestelar para copiar essa tecnologia. Também já desenvolvemos um dispositivo SETI para sua nave. Assim, será possível captar sinais de outras formas de vida na galáxia, através de sinais de rádio sobre as estrelas que analisar. Queremos que você continue. Lidere nosso programa espacial, capitão. Ok. É isso aí. Precisamos expandir nosso império e aumentar nossa riqueza, estabelecendo colônias em outros planetas para explorar seus recursos naturais. Você foi selecionado como um dos voluntários que receberão um pacote de colonização que já foi adicionado ao seu menu de colonização. Nossos astrônomos observaram o universo e identificaram o hospitaleiro planeta Bralos. Certo, como estabeleço uma colônia? Ou, eu irei explorar o espaço por conta própria. Não, eu quero saber como estabeleço uma colônia. Excelente! Estabelecer uma colônia é muito fácil. Depois de viajar até o planeta Bralos, selecione o pacote de colonização que foi adicionado ao seu menu de colonização e coloque-o na superfície próximo de uma fonte de especiaria. O pacote se abrirá automaticamente, criando uma colônia. Não é necessário montar nada. Entretanto, após o processo de descompactação, talvez seja uma boa ideia entrar em contato com a nova colônia para saber se todos os habitantes que adicionamos ao pacote estão bem. Mais uma coisa, antes de eu partir, ou não vou voltar até que o planeta Bralos tenha sido colonizado. E agora, vamos lá. Vamos logo e pá! Estabeleça uma colônia no planeta Bralos. Este planeta fica no sistema Gagachene. Gagachene. Eita nossa. Estabeleça uma colônia, preferencialmente em uma área em terra e perto de uma fonte de especiarias. Bora, partiu, 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 partiu. Gagachene, vamos nós. Vamos lá. Vamos procurar. Vamos procurar. Use os filtros do mapa estelar para navegar pela galáxia. O filtro Meu Império mostrará todas as estrelas que o seu império possui no momento. Use o filtro Missão para ver as estrelas relevantes às missões em que você está trabalhando. Os filtros Rastro de Viagem e Visitados são úteis quando você quer saber por onde passou. Meu Império, Aliados e Inimigos e Impérios, Missões, Rastro de Viagem e Visitou. Ok. Vamos achar esse sistema que ele... Gagachene. Está aqui. É para lá que nós vamos. Partiu. Os planetas em órbitas verdes são mais fáceis de terraformar e colonizar do que os planetas em órbitas vermelhas ou azuis. Órbitas verdes, órbitas vermelhas. Ok. Bralos. Vamos nós. As colônias podem ser estabelecidas em qualquer planeta de luas estéreis a oásis verdejantes de nível T3. As colônias produzem especiarias que podem ser comercializadas. Ok. Temos que escolher um lugar aqui onde tem a fonte de especiarias. Aqui tem, né? Aqui esses negocinhos aqui, né? Eu vou colocar a minha colônia aqui. Ó, tem fonte de especiarias aqui. Vou colocar a minha colônia aqui. Pacote de colonização. Vamos colocar ele aqui. Será que dá? Temos várias fontes de especiarias aqui, hein? Uau! Parabéns! Você ampliou seu império. A produtividade de cada colônia é vinculada ao seu tamanho, que é limitado pelo nível T do planeta. Invista na terraformação e adicione colônias e estruturas para obter os melhores lucros. Ok, temos aqui... Nossa primeira colônia. Que massa! E aí, galerinha? Vocês precisam de casa, né? Ah! Mesma coisa daquele esquema lá. Apenas uma prefeitura. Já temos uma prefeitura. Vocês não precisam de mais nada, não? Carrinho, uma nave espacial, uma arvorezinha. Árvore pode ter? Vamos colocar árvore, então, para vocês ficarem felizes. Ok. Pronto. Umas arvorezinhas. Mas não tem que pôr casa, não? Sério mesmo? House. Nível T muito baixo. Então, nós temos que ter nível T. E o que é esse nível T? Eu já não sei o que é. Sério. Não sei o que é o nível T. Nível T zero. Nível do planeta. Tá? Ok, então. Falou. Falou, falou, falou. Volte ao seu planeta de origem pela glória. Você colonizou um planeta com sucesso. Volte ao seu planeta de origem para a glória. Legal. Vamos para a glória. Será que tem alguém que se chama glória lá? Piadinha, bista. Tá, então, né? Voltando para casa. E o chefinho está chamando. Vamos lá. Outro excelente trabalho, capitão. Nosso império um dia dominará a galáxia. Esperamos que você sempre continue visitando esta colônia para coletar as especiarias que produz. Nossos cientistas estão pesquisando novas tecnologias para melhorar o nível T dos planetas. O que um dia nos ajudará a aprimorar as condições de novas colônias. Enquanto isso, temos assuntos mais urgentes para lidar. Está pronto para continuar? Sim, eu estou pronta, mas só no próximo episódio, galera. Vamos dar um sim aqui. E lá vem inglês de novo. Ele está querendo que a gente encontre aliens. Ok. Não entendi nada, mas tudo bem. Tem uma missãozinha aqui que vai ficar pausadinha. No próximo episódio a gente faz essa missãozinha aí. Com certeza, ok? Bom, se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.